Música É isso e muito bom dia! Seja bem-vindo, amigos da TV Show! Olha só, esperando aí a mensagem do dia! Muito obrigado pelo audiência e pelo carinho de vocês! Estamos aqui ao vivo hoje, manhã de quinta-feira maravilhosa, né? Com mais uma mensagem do dia para você! Onde você está me assistindo? Em todo o Brasil, aquele abraço do Eclício Costa e sejam bem-vindos! Hoje estamos aqui num cenário diferente, né? Com certeza testando os equipamentos para ver se dá certo aqui, né? Com certeza estamos cada dia melhorando e para chegar mais perto de você! Em todo o Brasil, aquele meu abraço, aquele bom dia para você, tá bom? E a mensagem de hoje é exatamente assim! Olha só, a língua não tem osso, Mas é forte o suficiente para cortar o coração de alguém Por isso, tenha cuidado com o que diz Uma palavra pode machucar muito mais do que um tapa, tá bom? Preste atenção nas palavras aí, antes de dizer, tá bom? Depois de dizer, não tem mais jeito, tá? É isso aí, a Grisio Costa em todo o Brasil, o canal é TV Show, a cidade vai ser em Uberaba, O estúdio é aqui, né? Juntamente com a Grisio Costa, estamos ao vivo, voltamos amanhã com mais a mensagem do dia! Para você que me assiste, aquele abraço do A Grisio Costa! E seja bem-vindo! Compartilhe a nossa mensagem, manda para os seus amigos, a sua mãe, o seu pai, para quem você quiser! Entre, fique à vontade! A casa é nossa, mas a festa é sua! Aquele beijo, até amanhã! Aixeira! E aí